Onde estão os homens que estavam promovendo curas? A minha filha não andava desde que ela sofreu um acidente ainda muito pequena. E agora ela caminha até morro! O cego recuperou a visão instantaneamente? Outros doentes também. Impressionante, Judas. Ordeno que sejam presos imediatamente. Prendê-los? Sim. Estão agindo contra as leis de Deus. Usando o poder do demônio. Jesus.